Saúde galera, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Caio Brasil, você está no meu canal, Pariseando no Ar E você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos ajude aí, positivo Galera, vou fazer um vídeo bem rápido aqui E... olha só Vamos aqui da marcha atrás, marcha ré no conjunto E eu quero mostrar aqui que na verdade, na verdade, não é um bicho de sete cabeças andar para trás com o reboque Estou com o reboque aqui, positivo, do nosso amigo espanhol, o Henrique, três eixos no chão E olha só, que interessante, o que acontece galera? Deixa eu ligar aqui o volante, pisca, alerta E o que acontece? Galera, tem muitas pessoas quando começa... é... eu vou tirar o carro aqui, eu vou virar ele e vou colocar ali na frente lá Positivo? Aí eu vou para trás, o que acontece? Tem muitas pessoas que tem dificuldade em andar para trás com o reboque Acredite, eu também tinha Isso vem com a prática Só que eu não fui aprendendo com dicas assim galera, eu fui aprendendo na prática, na marra É o melhor jeito de aprender Só que quando você tem uma noção, é muito melhor também Você já vai pegando as mães O que acontece? Qual que é o segredo para você andar para trás galera? O reboque está alinhado, positivo? Está alinhado, olha lá Ele está alinhado, ele está reto, o volante está reto O que acontece galera? O reboque não é como um carro que você fica virando para lá e para cá não Ele é muito sensível, olha só Se eu virar um pouquinho para a direita, o reboque já vai começar para a esquerda Se eu virar um bocadinho para a esquerda, o reboque já começa a desandar, olha só Olha só como é que ele começa a abrir Então o que acontece galera? As pessoas tem mania de quando Você logo identifica um motorista Se ele não tem muita experiência Quando ele começa a fazer isso Olha só, ele começa a andar E ele começa a girar E não é assim que se faz Você mantém o carro parado Você mantém o carro alinhado, olha só Ele alinhou Você mantém o carro alinhado E vem Vem jogando, olha só que interessante Vem jogando, jogando, jogando E o que acontece galera? O volante aqui Ele... Ele é sensível demais Ele é muito sensível, entendeu? Você não precisa ficar balançando ele para lá e para cá não Entendeu? Você... Joga ele de boa Você não precisa fazer... Ficar fazendo... É... Grandes movimentos com eles assim, positivo Você simplesmente gira Vem em suavidade Eu vou virar o cavalo aqui agora Para a gente dar continuidade Tá bom? Olha só Por que galera? É entender Que... É diferente E lembrando Se você quiser que o reboque vire para a esquerda Você vai dobrar Vai virar o volante para a direita Se você quiser que o seu reboque dobre para a direita Você vai virar o volante para a esquerda Positivo Olha lá a virada dele Olha lá como é que vai ficando Olha Entendeu? É nesse modelo Ali o colega vai sair também já É nesse modelo E eu vou mostrar para vocês novamente Para dar de acordo com a dica aí Lembrando que eu tirei o carro dali E vou colocar ele Eu tenho que... Ó Eu vou preparar ele para depois ir em linha reta Até lá atrás Olha só que interessante Ele virou, virou E agora eu vou trazendo ele Vou trazendo ele para ele apontar lá na frente o meu alvo Olha o meu alvo lá, ó Olha o meu alvo lá Meu alvo é aqui galera, ó Eu tenho que chegar aqui Positivo Ele embicou aqui o reboque, ó Reboque embicou no alvo Imagina que é um cais Aí você vai Então eu endireito o conjunto É que a galera vai andando para trás E não tem o controle do reboque, não O que você vai fazendo? Quando endireitar você só vai controlando Só no controle, olha só Aí você pode ir rápido, pode ir devagar Eu passei por muita dificuldade nesse tipo Olha só Endireitou Embicado e direcionado lá para o alvo Para o cais E você vem O que você tem que fazer galera, ó Manter firme Manter o volante firme Se você começar a jogar Ele vai jogar Se você fizer um movimento bem simples Ele vai jogar Positivo Então a gente vai lá Olha só Olha só que interessante Quero mostrar para vocês Quero mostrar para vocês Eu controlo mais aqui Por quê? Porque eu controlando aqui Eu já sei o que se passa ali Positivo? Vou mostrar para vocês Ele fugir um pouquinho Mas só um pouquinho também Olha só Olha só Mas galera Quero deixar a dica também Que quando você for andar para trás Com muito cuidado Com muita calma Não precisa acelerar Você não sabe o que está lá atrás E o reboque onde pega meu irmão É estrago É estrago Onde pega meu filho Não tem Tem boca não Positivo? Olha lá Vamos mostrar que não é bicho de sete cabeças Andar com reboque De marcha atrás Positivo? Olha lá Olha lá Olha lá Encostado Indicado Direcionado Agora aqui a gente dá uma Ajeitadinha Melhor Eu não vou desatrelar Porque Eu só tirei dali Porque estava atrapalhando Os outros colegas E já vou deixar Aqui Olha só Olha só Olha só Vou mostrar aqui melhor o ângulo Olha só Olha só Positivo? Desde onde a gente veio até aqui Entendeu galera? Então o segredo é esse É não ficar brincando com o volante Para lá e para cá Para lá e para cá Não Segura Controla E é desse jeito Vamos que vamos Positivo? Estamos aqui com essa máquina Que é a Volvo aqui Linda demais É desse jeito Tá bom galera? Aqui o volante Não adianta você ficar balançando para lá e para cá Não Vem com movimentos leves 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 E assim você consegue controlar melhor o conjunto Positivo? Caio Brasil Tamo junto Mais uma dica para vocês aí Agarra essa dica Tá bom? Galera Você que quer seguir o Caio Brasil Tamo junto lá no Instagram Positivo Dá lá um salve lá Vamos lá mandar umas dicas Umas perguntas E umas curiosidades para nós lá Positivo? Positivo! Positivo